Opa, aqui é o Marcos Eduardo, seja bem-vindo ao canal Dinheiro Cripto e olha só pessoal, o Twitter nesse exato momento tá em crise e tudo por conta da entrada do Elon Musk que quer movimentar todas as coisas, acabar com essa história de cancelamento, promover criptomoedas e tudo aquilo que a máfia da lacração odeia. Não que o Elon Musk seja um santo, talvez algo como longe disso, mas ainda assim alguns dos ideais que ele quer implementar são aqueles que vão contra certos planos globalistas. Bom, então vamos falar a respeito desse assunto e olha, o primeiro link que estará na descrição é o da Binance, essa é a maior corretora de criptomoedas do mundo e utilizando o meu link para cadastrar-se você vai ter 15% de desconto em todas as taxas de trade, bora lá então. Então olhem isso, Elon Musk vem sacudindo a árvore do Twitter desde que assumiu a plataforma de mídia social, isso no final de outubro. Seu último movimento resultou em um êxodo de funcionários e no fechamento de escritórios, tendo em vista que parte desses funcionários saíram por conta da demissão dele, ele demitiu muita gente, mas muitos se sentiram ofendidos, estavam trabalhando lá por certos ideais e acabaram saindo mesmo. E seu último movimento resultou em um êxodo de funcionários, ok? No início dessa semana, Elon Musk emitiu um ultimato por e-mail à equipe do Twitter dizendo que eles precisam se comprometer a trabalhar longas horas em alta intensidade ou não, ou então podem limpar suas mesas até quinta dia 17. Embora muitas pessoas tenham achado isso daí um absurdo, gente, eu que durante muitos anos da minha vida trabalhei CLT, trabalhei em empresas sendo um funcionário e quase sempre do menor grau possível dentro das empresas, embora sempre na área administrativa, ainda assim eu vejo que isso daí é um movimento natural, é um movimento muito abrupto, tá? De forma muito abrupta, mas ainda assim é algo natural. A coisa mais normal do mundo é, chega em um determinado setor de uma empresa, ó gente, esse daqui é o novo chefe de tal operação, é o novo gestor da área, é o novo supervisor. A primeira coisa que um supervisor faz é identificar o padrão de trabalho dos funcionários e a segunda é começar a fazer uma limpa. Então é muito comum um novo gestor de uma área, tá? Estou falando de uma área, ele começar a fazer uma limpa no setor e colocando pessoas que sejam da confiança dele, demitindo e mandando embora pessoas que tenham cultura, que vão contra os seus ideais, pessoas que já tem vícios de trabalho, que muitas vezes é difícil de você lidar. Então, às vezes, você chega numa empresa, você vê lá que você tem alguma pessoa que ela não te respeita, ela não está comprometida com você, ela até tinha um certo tipo de comprometimento, mas ela... Mas quando chegou uma pessoa mais nova que ela fala, ah, já estou 10 anos aqui nessa empresa, chega esse cara agora, quer mandar em tudo? Então, não tem outra alternativa, tem muitas pessoas que você não consegue converter, então você manda embora. E quando a gente fala de um setor, é assim que funciona. Agora, quando você fala de um cabeça de uma empresa que quer justamente mudar os ideais, né? A gente já viu, por exemplo, a troca do CEO da Microsoft e de outras empresas bem grandes. Só que até então, era uma pessoa que já fazia parte da diretoria da empresa, ele já era de lá de dentro, já tinha uma longa data de trabalho numa empresa, daí ele ascende dentro dessa empresa e se torna o CEO. Ele começou como uma pessoa do administrativo, depois ele foi subindo, virou um gestor de uma área, depois gestor de outros gestores, foi crescendo, entrou pra diretoria e depois chegou lá. Aí é uma coisa. Agora, você pega uma pessoa que veio de fora, veio de outro lugar e quer alterar totalmente a cultura, gente, isso que está acontecendo em relação ao Twitter, ao Twitter, como que a pronúncia correta, seria Twitter. Enfim, o Rodrigo do Grana no bolso que fica toda hora falando assim, você vai conversar com ele, ah, eu vi no Facebook. Pô, cara. Mas enfim. Então, é super normal que isso venha a acontecer, só que o que é estranho nessa situação é só a velocidade com a qual as coisas estão acontecendo, né? Poxa, do nada, assim, começar a pá, 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 demitir todo mundo, é uma coisa que é extremamente incomum, mesmo dentro do meio corporativo que a gente já está acostumado com esse tipo de coisa. Então, a ação é normal, porém a velocidade é atípica. Então, um grande número optou por sair fora, né? Optou pela segunda opção, que seria limpar as mesas, que incluiu três meses de indenização, resultando no fechamento temporário da empresa devido ao abandono de centenas de funcionários, segundo relatos. O Twitter anunciou que estava suspendendo temporariamente todo o acesso a crachás até segunda-feira, 21 de novembro, pedindo aos funcionários que se abstenham de discutir informações convidenciais da empresa nas mídias sociais, com a imprensa ou em qualquer outro lugar. E é óbvio que a primeira coisa que muitos foram fazer é justamente comentar isso daí com a imprensa, né? Vamos ser sinceros e contar que rola uma graninha, às vezes, e tudo mais, né? Bom, e de acordo com a pesquisa do aplicativo de empregos Blind, realizada com 180 pessoas, 42% escolheram a resposta, pegando a opção de saída, estou livre. Informou a Reuters, isso em 18 de novembro, em uma pesquisa paralela, com metade dos entrevistados, e estimou que 50% da equipe sairia. Então, isso que está acontecendo com o Elon Musk, gente, embora muita gente fique espantado, não sei o quê, porque, infelizmente, é o normal, tá? Até porque ele entrou para mudar as políticas da empresa, por mudar os ideais da empresa, por mudar os objetivos e por parar de obedecer certos intentos globalistas. Claro que, eu acredito que o Elon Musk, embora ele esteja querendo mudar tudo e trazer coisas que são melhores, de acordo com os meus ideais, de acordo com o meu ponto de vista, ainda assim, ele tem conexão com ideais globalistas, né? Até porque a gente tem que considerar que, quando a gente fala de nova ordem mundial, nova era, e todo esse tipo de assunto, que, inclusive, eu estou estudando de forma intensa, estou lendo vários livros recentemente, né? A gente observa que não é um grupo só que visa trazer um novo padrão para a humanidade. Existem vários grupos e, desses vários, três objetivamente se destacam. Em alguns momentos, eles podem parecer um grupo só, porque certas coisas têm que ser feitas para que haja o avanço da agenda desses grupos e, certas coisas, eles acabam agindo de forma diferente. Mas, por exemplo, mudar a cultura da população, mudar a forma como a população trabalha, mudar a economia, isso é algo que, acredito eu, os principais grupos visam fazer. Então, certas ações podem ser contrárias a muito que está acontecendo aí no mundo, muito do que esses grupos querem, mas várias outras, na verdade, se conversam. E eu não duvido nada que o Elon Musk, talvez bem mais consciente do que a gente é, ele esteja fazendo certas coisas. Então, o Elon Musk, do meu ponto de vista, ele não é um agente modificador da sociedade, mas ele faz parte dessa grande engrenagem, muito acima do que várias outras pessoas. Porém, ainda assim, ele não faz parte do topo da pirâmide. Ele está bem perto aí desse topo, mas ele não faz parte dele. O Elon Musk é um grande ator. Muito do que ele faz são ações espontâneas e por vontade dele, porém, muito do que ele faz é para atender certos ideais globalistas. Então é isso, muito obrigado por ter assistido. Antes de ir embora, deixa um like. Até mais.